Oi, amores, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sábado e hoje é dia de quê? Isso mesmo, de pechinche. Bora lá comigo que eu vou mostrar pra vocês. Ah, gente, é de madrugada, tá? Mas eu tô aqui de pé, acordada já, pronta pra pechinche de oito. Olha o meu look, look de pechinche, de bazar. Gente, silêncio, tá todo mundo dormindo. Olha só, tá escuro ainda, mas bora lá comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Vamos que vamos. Tô aqui, minha filha, linda e plena, ligando a minha moto, pronta pra sair, né? Tô aqui, liga a moto, vai pra um lado, vai pro outro. Tô saindo de casa, minha gente. Lá vai eu, lá vai eu, lá vai eu. E adivinha, gente, adivinha o que eu esqueci? Ainda bem que eu lembrei, olha, bota a mão na câmera. Ainda bem que eu lembrei, pertinho de casa, meu filho do céu, o capacete. Esqueci do capacete, gente do céu. Coloquei ele rapidinho. Como é que eu vou sair sem o capacete? Ainda bem que tá pertinho de casa. Bora lá então, né, querida? Depois de um susto desse, né? Deus me livre. Saí na meia da rua sem capacete. Deus me livre, eles me param na hora. Bora lá pra feira então. E segue o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Minha filha, cheguei na feira, já não tem nem vaga mais. Uma hora dez, cinco horas da manhã. Ó, tudo socado. Como eu disse pra vocês, hoje tem três peixinhos. Eu não sei em qual que eu vou primeiro. Quer dizer, o primeiro vai ser aqui, porque é às cinco horas da manhã que ia começar. As outras duas são ao mesmo horário. Eu vou ter que fazer sorteio de onde eu vou primeiro. Gente, será que a outra vai ser esse horário mesmo? Eu não tô vendo nenhum vestígio por aqui. Essa pechincha daqui é da minha igreja. Ó, já tão lá na ativa, o pessoal arrumando. Primeiro eu vou escolher as roupas, gente. Depois eu filmo pra vocês. Lógico, né? Se não vem alguém, escolhe antes. Já fiz as minhas comprinhas. Olha, gente. E eu vou aqui na Dona Maria, um prato a pioquinha dela. Bom dia, Dona Maria. Eu vou querer um ar de coco. Terminei, gente. Minhas comprinhas. Ai, aonde que eu vou guardar tudo isso agora? Jesus eterno. Eu acho que eu vou botar essa sacola aqui atrás e essas aqui ali dentro. Gente, a outra pechincha vai ser sete... Não, oito horas. As outras duas. Mas eu já decidi qual que eu vou primeiro. Enquanto isso, eu vou lavar esse monte de louça. Arrumar essa cozinha. Até dar o horário. Então, uma bagunça. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Ei, gente. Mais uma pechincha. Tô indo ali. E esqueci de falar com vocês que hoje é sábado, né? Mas vocês já sabem que as pechinchas é só no sábado. Vou ali no Lions Club Ali tem Poucas vezes, tá gente? Acho que duas vezes no ano No máximo Tem pichinho de ali E lá já tá uma fila enorme Só que eu não quis ficar na fila não Não vou esperar todo mundo entrar Depois eu entro Porque a fila tem que chegar lá 5 horas da manhã Aí tem que ficar lá um tempão Nossa, aí É desgastante ficar lá Eu acho que é a mesma coisa Você fica na fila E entrando Aí depois você chega Que entra depois O que eles vão achar lá de tão interessante Meu olhar de águia, gente A vista coisas que você nem imagina Igual na pichinho de que eu tava agora A minha falou assim Nessa pichinho de ali na feira da igreja A minha falou assim Como é que você conseguiu achar esse monte de coisa? Eu dobrando aqui não vi Você, minha filha Tenho 5 anos de experiência Então Meu olhar de águia Eu consigo achar as coisas que ninguém vê É assim mesmo Experiência Bora lá então Olha o tanto de gente que tem ali Gente, não tô achando muita coisa aqui não Olha, eu não gostei desse macacão Porque a gente tá 20 reais Olha o montoeiro de gente Vou pagar logo pra eu ir pro outro lugar Vamos, deixa eu ver o que eu peguei Vamos, deixa eu ver o que eu peguei Ai gente Vou pra outra agora, rapidinho Achamos muita coisa aqui não Vamos lá no Vila Nova Aonde? A gente tá fora Ah, que legal Vamos ali na presbiteria Depois nós vamos no Vila Nova Não, Vila Nova é lá do que hora? Oito horas Já abriu Ai gente Arrependi ter vindo aqui primeiro Eu tava na dúvida Se eu vim aqui Ou se eu ia na outra Mas Eu achei que a outra não ia ter nada E aqui ia ter muito Mas foi o contrário Ai Ela é ruim Quando tem um monte de peixe Ao mesmo dia Por isso Horrível Comprei nada gente Quase nada Vamos lá Mas se vem assim Querida Não somos só Duas peixinhas São três Só que eu tô vindo aqui no Vila Nova Porque as peixes do Vila Nova Dessa igreja São muito boas E agora? Eu fico pensando Será que a da presbiteriana Tá melhor? Eis a questão E lá Na presbiteriana Dá muita gente Muita gente Eu vou ali na Igreja Católica Aqui no Vila Nova Aqui dá muita coisa boa também Não sei se eu vou ter sorte hoje 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 Dizendo Aqui no Vila Nova Aispa Aispa Muita Oi SeTONент Ele E São Bom, gente, nessa pechincha eu achei Mais coisa do que lá no Lions Agora eu vou lá na Presbiteriana Pra ver Se eu acho mais coisa lá Vamos ver, né, como é que vai estar Obrigado 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 Gente do céu, olha isso. Ai, pela câmera não dá pra ver não, ó. Foi esse sacão aqui. Ali na igreja presbiteriana. Aquele ali foi na feira. Esses aqui foi no... No outro bazar. E ali foi no La School. Bastante coisa, né? Tô cansada. Tô com fome. Tô suada. Isaac tá ali jogando. Né, Isaac? Vou fazer almoço ainda. Nossa, gente. Vou tomar um banho. Tomar um banho e fazer comida. Cansei. Cansei. Ah, depois eu vou mostrar pra vocês o macaquinho. O macacão que eu achei. E vou ficar com ele pra mim. Porque eu já tô de olho nele. Depois eu mostro pra vocês. É uma gracinha. Olha aqui, gente. Que gracinha. Ai, eu achei lindo. Achei lindo, 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 ó. Bota ele assim. Bota um cintinho. Bota um cintinho. Bota um blaze por cima, gente. Nossa, achei lindo. Uma gracinha. Ó. Ele é longo, ó. Tá vendo? Duas cores. Tá usando muito agora duas cores. O dia que eu tiver com ele no corpo, eu vou tirar uma foto. Talvez eu experimente ele mais tarde. Mas eu amei, gente. Eu amei. Isso aqui não vai pra venda. Eu amei o modelinho. E tá novo. Novo. É, minha gente. Eu chego em casa. Ainda tenho que fazer almoço. Já é 10h40, ó. Botei aqui o arroz. Vou fazer esse... Essa carne aqui. E... E vou fazer um purê. Um purê. E... Só. E fritar essa batata. Fritar essa batata aqui. Não é fácil, gente. Não é fácil. Já tá tarde. Temperar esse frango aqui. Vou ver se dá pra incluir no vídeo. É... Separando as roupas, gente. Depois eu vou ali. E separar as roupas tudinho. Infantil. Vestido. É... De calça. Essas coisas assim. Eu separo. Deixo tudo separadinho. Botar o limãozinho aqui na carne. Ó. Nozinho. Temperar ela. E cozinhar. Gente, eu sentei aqui enquanto eu botei comigo no fogo. Sentei aqui pra descansar um pouquinho. Não. Sabe, gente? É bem cansativo. Mexer com o bazar, sabia? Eu sei. É cansativo. É cansativo. Exaustivo. Ainda tem muita gente que faz hora com a cara da gente. Que não dá valor. Não dá valor no nosso trabalho. Nossa. Vocês viram? Eu acordei uns 5 horas da manhã. Em escuro ainda. Fui em três peixinhos, ó. Pelo menos consegui a roupa pra revender. Correria, gasta gasolina, gasta muita coisa em que a gente investe, né? Muita coisa que a gente investe. Aí chega uma hora dessa, assim, eu tô bem cansada. Bem salta. E tô ali fazendo comida, né? Mas é isso, né? Se a gente não correr, não for à luta. Não consegue nada. Eu vou... Eu nem tomei banho ainda. Eu vou terminar essa comida. Almoçar, tomar um banho. Deitar um pouquinho. Depois separar as roupas, as peças. Tem a sala pra arrumar que eu não arrumei ontem. Porque eu tava muito cansada. Não arrumei a sala da bagunça. E eu tô com sono. Morrendo de sono. Doida pra fazer esse almoço logo, gente. Ainda tem que dar comida a Isaac uma hora pra Isaac comer. Ele demora uma hora pra comer. Aí eu tenho que dar comida a ele e almoçar ao mesmo tempo. Bora lá. Gente, agora são quase 5 horas da tarde. Eu deitei, descansei. E vim separar aqui as roupas, ó. Separei aqui, ó. Isso aqui é tudo roupa infantil. Aqui também é tudo roupa infantil. Aqui é roupa de frio. Ai. Aqui é roupa de frio. Aqui são blusas. Aqui são vestidos. Aqui são que eu gostei pra separar pra ver se dá em mim. Calçados. Os calçados estão tudo aqui. Aqui também tem calçado. Aqui também tem calçado. Que eu vou juntar tudo os calçados pra lavar. E arrumar essa sala, gente. Depois eu mostro pra vocês. Olha só a bagunça, ó. Olha a bagunça que tá essa casa, gente. Depois eu vou arrumar tudinho e mostrar pra vocês. Não vou filmar gravando não, porque já deve estar enorme. Olha aqui. Olha a situação. Roupa pra tudo quanto é lado. Olha a situação dessa sala. Não vou filmar gravando, porque já deve estar muito... Muito grande o vídeo, né? Aí eu vou dar uma organizada aqui. Colocar tudo em sacolas separadas. Pra eu já começar a postar semana que vem. A partir de quarta-feira. E é isso. Vou ajeitar tudinho aqui. Depois eu mostro pra vocês. Olha, gente. Já arrumei toda a sala, ó. Tirei aquela bagunça todinha daqui. Limpei o chão. Chega até brilhando, ó. O chão chega até brilhando, gente. Agora eu vou molhar aquela plantinha ali, ó. E é isso. Já separei tudo. Guardei tudo dentro do bazar. Eu posto na semana que vem. E ajeitei tudo. Meus amores. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curta, comenta e compartilhe. E não esqueça de deixar seu joinha, tá bom? Eu fico muito feliz de ver vocês aqui interagindo comigo. E beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.